Aqui, que tem software de lavanderia e tem interesse em homologar o produto também, a gente pode conversar, podem me procurar aqui no stand. Ok? Eu também vou falar um pouquinho, bem rapidamente, dessa impressora aqui. É uma impressora térmica direta, ela é uma impressora também da Star, certo? E ela recebe uma bobina de 7 polegadas, 360 metros de papel. Então, numa situação onde você precisa de uma velocidade grande de impressão, porque ela faz 180 milímetros por segundo de velocidade de impressão, e você precisa de muita autonomia, por exemplo, impressão de ingressos, eventos e tal, normalmente o pessoal gosta de utilizar essa impressora. Outra situação, um restaurante grande, onde tem uma cozinha, que recebe muitas comandas, então o cozinheiro ficar tendo que trocar a bobina, não é lá muito, no horário de pico, não é ideal. Então, você tendo uma impressora dessa, você consegue ter uma autonomia muito maior. Além disso, essa pecinha aqui é um escaninho, eu pus essa impressora branca, a gente só comercializa a preta, tá? Mas eu pus essa branca só para destacar esse escaninho aqui. Esse escaninho, ele consegue armazenar até 30 cupons, um atrás do outro, todos em sequência, na ordem. Então, ele não tira da ordem, quer dizer, ele vai imprimindo e jogando, imprimindo e armazenando, ele consegue armazenar até 30 cupons. Também, casas de apostas, também utilizam esse tipo de produto, porque muitas vezes a pessoa vai lá e faz vários jogos, então você consegue imprimir vários cupons e eles ficam impressos e armazenados em ordem ali. Bom, eu agradeço a atenção de todos e agradeço também a DN pela oportunidade de mostrar os produtos aí a vocês. Obrigado. Vou só mudar um pouquinho o protocolo aqui, ó. Essa palestra com todas essas apresentações, vocês podem baixar ela amanhã usando essa senha aqui. Logo em seguida, a Motorola vai fazer a apresentação dela. Eu vou incluir também a apresentação da Motorola, é que eu tive um problema aqui para conseguir colocar todas na mesma, então eu fiquei com a senha no final dessa parte e a Motorola vai apresentar a parte dela, depois eu incluo no mesmo PowerPoint. Então, essa senha amanhã, entrando lá no site do fórum onde vocês fizeram a inscrição de vocês, cliquem lá na palestra de lançamentos e vocês colocam essa senha, vocês podem baixar esse PowerPoint para poder apresentar lá para a equipe de vocês na empresa, ou para utilizar para alguma apresentação que vocês queiram fazer. Todas essas palestras que vocês vão assistir hoje, elas estão sendo gravadas aqui numa câmera e a gente vai colocar no YouTube. Vocês podem acessar essas mesmas palestras pelo site do fórum. Vai ter um clique lá do lado da palestra, vai ter um link chamado vídeo, vocês acessam lá e vocês vão ver a sequência de todas as palestras que vocês quiserem assistir. Vou deixar vocês então aqui com a Motorola para apresentar os lançamentos. Tchau. 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 vai todo mundo aparecer. O que ele está esperando aqui? Bom, meu nome é Gilberto, como eu já disse, eu sou gerente para a área de arquiteturas técnicas da Motorola Mobilidade. Só um esclarecimento inicial, a Motorola hoje, isso é oficial, ela está se dividindo em duas empresas, todo mundo conhece a Motorola muito por causa disso, celular. Sempre me param aí na porta para perguntar, que o celular está com problema, alguma coisa, reclamar, ou falar bem. Então a Motorola hoje está se dividindo oficialmente, no mundo todo, em duas empresas. Então tem uma empresa chamada Motorola Mobile Devices, que são celulares. E tem uma outra empresa chamada Motorola Mobilidade Empresarial, Motorola Sistemas, ela vai ser conhecida como Motorola Sistemas, que atende empresas e governo, principalmente a área de segurança pública. Motorola é uma empresa de 80 anos de existência, 82 agora, e a tradição muito forte no fornecimento de soluções para empresas, para governo, para segurança pública, então exército, aeronáutica, marinha, Petrobras, falando de Brasil, quando o camarada, pela primeira vez, botou o pezinho dele na lua lá, aquela coisa que aconteceu quando eu ainda era um bebê praticamente, a primeira coisa que ele falou quando ele botou o pé lá, nossa, quanta poeira, não, não foi isso. Aquele troço de primeiro passo, um pequeno passo para o homem, isso foi falado em um rádio Motorola. Então a Motorola tem uma tradição muito forte dentro da área de rádio, etc. Há alguns anos atrás, vocês devem saber disso, a Motorola adquiriu a Symbol, Symbol Technologies, que tem uma tradição muito forte dentro do mercado de leitura e de código de barras. Então hoje a Symbol não existe mais como empresa, muita gente ainda fala Symbol, Symbol é hoje uma linha de produtos da Motorola. Como empresa ela não existe mais, é Motorola mesmo, CNPJ é Motorola. E o nosso mote dentro dessa Motorola é isso, soluções para mobilidade e mobilidade corporativa. Então eu vou falar de scanners aqui, porque a DN é um dos nossos distribuidores na área de scanners, de leitores de código de barras. Nós temos um mundo de outras coisas, outras soluções, mas aqui o foco dessa palestra é falar de leitores de código de barras, que é o que a DN está trazendo para vocês no nosso portfólio. Falando um pouquinho só de Motorola, Motorola é uma empresa multinacional, está presente no mundo inteiro, tem uma cobertura global. E tem fábricas, hoje centros de desenvolvimento na Argentina e no Brasil, quando a gente fala aqui do Cone Sul, da América Latina. Então lá em Córdoba, nós temos um grande centro de desenvolvimento lá, que faz parte de softwares, algumas coisas que entram nesses produtos que eu vou falar aqui. E aqui no Brasil, nós temos uma fábrica em Jaguariúna, lá em São Paulo. Fica a 50 minutos, uma hora de São Paulo, mais ou menos. E onde são fabricados os produtos que vocês vão ver ali no nosso stand. Um dos scanners mais vendidos da nossa linha, o pessoal da DN chama de pãozinho quente, é o 2208. Eu não gosto de ficar falando muito número, porque eu sei que daqui a dois minutos ninguém lembra. Eu mesmo esqueço tudo, e olha que eu trabalho com isso. Mas é o scanner que é fabricado no Brasil, por isso tem um preço muito bom. Tem muita gente aí que gosta ainda de comprar CCD, tecnologia CCD, porque custa R$100 e tal. É uma beleza, custa R$100, só que passou um tempinho e você não consegue ler com ele. Eu não sei muito se esses R$100 valem a pena. Esse custa um pouquinho mais do que isso, mas é um scanner pra vida. Você pode jogar ele na parede, cair no chão, chutar. Tem um filminho aí, depois vocês vão ver. E eu acho ruim você conseguir quebrar, hein? Eu já dei com ele na cabeça da minha sogra, que tem uma cabeça bem dura, e não consegui quebrar o scanner. E nem a cabeça da meia, tampouco. Não é fácil, não. Só pra citar também, a Motorola, juntamente com o Symbol, ela tem um legado de inovação.